A gente falou com os caras lá embaixo, o senhor não pode fazer nada. Não vou aplicar multa não. Não vou aplicar multa. O que vocês falaram com a CET ou com o pessoal do Zoológico? Foi o pessoal do zoológico que falou isso Ou o da CET? Foi o CET que falou isso? Eu vou botar isso no CD Vou mandar pra prefeitura Por escrito, pra ver o que ela vai dizer Vou botar no Youtube Facebook Palhaçada, né? O carro passou aqui e tirou o fininho de mim agora Agora é isso aí A calçada já é fina Já é fina Vai botar o carro ainda A calçada já é fina 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 Tchau.